Fim da guerra. Não quero mais guerra. Chega de guerra. Chega de guerra. Por hoje, já chega. Essa arma falhou. Como é que ela falha dessa forma? Ah, vocês estão aí? Estavam te procurando? Chega de guerra. O que, Dio Rambo? Chega de guerra. Não, não pode parar, Dio Rambo. Fim da guerra. Os afegalições estão se aproximando rapidamente. Não. Eles vão atacar a aldeia? A arma falhou. O que, Dio Rambo? Falhou duas vezes. Falhou a arma? Duas vezes. A bazuca. Só por isso você vai parar, Dio Rambo. Eu vou desistir. Não pode desistir, Dio Rambo. Falhando, sabe? Está falhando? Você quer atirar? Não vai disparar. Não disparar. Deixa eu ver, Dio Rambo. Não está disparando? Não? Não. Tem certeza? Não, não. Dio Rambo! O que foi, rapaz? Falou que não estava disparando, Dio Rambo. Vai chupar. Rapaz, tu disse que não estava disparando, Dio Rambo. Eu pensei que não estava, não. Que eu contava o quê, rapaz? Tentei ruiver e não disparou. Rapaz. Bora para a guerra. Pega essa arma aí e bora. Está boa ainda. Está boa, né? Vamos lá. Ah. 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 Uh. Uh. Ah. òngantara. Tchau, tchau.